E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita mexicana. Hoje nós vamos fazer uma tortilha para acompanhamento de um guacamole. Mas antes de iniciar nossa receita, entre no nosso canal, inscreva-se se você não é inscrito, dê um like nos nossos vídeos e nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Agora vamos dar nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, a preparação da nossa tortilha, nós vamos precisar de uma xícara e meia de farinha de trigo. Aqui nós vamos iniciar com os ingredientes secos, tá? Aqui meia xícara de fubá. Vamos precisar de meia colher de sobremesa de páprica picante. E também vamos utilizar aqui meia colher de sobremesa de sal. Agora vamos misturar os ingredientes secos. Aqui a páprica, ela vai dar um sabor picante e também vai dar coloração amarelinha, douradinha na nossa receita. Observem que os ingredientes secos já estão bem encorpados. Aqui agora a gente acrescenta um ovo. Esse ovo também, ele vai encorpar a massa e também dá uma tonalidade, ajuda na tonalidade da nossa massa. Pra ela ficar douradinha. Olha pessoal, agora, como o ovo já está bem encorpado a massa, nós vamos colocar a água. Aqui nós vamos estar utilizando meia xícara de água. Ok? Agora, nós vamos mexer bem, encorpar essa massa e depois nós vamos sová-la. Então pessoal, aqui já está num ponto bom da gente tirá-la da vasilha e começar a sová-la. Aqui, nós vamos colocando farinha ao pouco, pra gente ter o ponto da nossa massa bem lisinho. Ok? Agora nós vamos tirá-la da nossa vasilha. Vamos polvilhar farinha pra ela não agarrar na bancada. E vamos passar a nossa massa pra ela não agarrar na bancada. Agora, nós vamos polvilhar mais um pouco de farinha sobre a massa e vamos sová-la. Ok? Até ficar uma massa bem lisinha. E não ficar pegajosa na mão. Ok? Vamos lá. Então pessoal, nossa massa, observem que ela está bem lisinha, ela não está pegajosa. Agora, nós vamos deixá-la descansando aqui, durante 5 minutinhos e voltamos abrindo a nossa massa. Ok? Vamos lá. Então pessoal, depois de 5 minutinhos, a nossa massa já está no ponto. Agora, nós vamos dividi-la em duas partes. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vou deixar ela assim. Pegamos uma faca de corte. Dividimos ela ao meio. E vamos abrir a metade dessa massa. Agora, nós vamos polvilhar mais farinha. Vamos colocar a nossa massa aqui. E vamos abrir essa massa. Aqui a gente pode polvilhar um pouquinho acima. Polvilhar, passar no nosso rolo. E vamos abrindo a nossa massa. Ó. E vamos polvilhando farinha, para ela ficar aberta. Ok? Ó. Aí, quando ela estiver bem fininha, nós vamos para o próximo passo. Ok? Vamos lá. Então pessoal, nossa massa já está aberta. Observem que ela está lisinha. Observem a pigmentação da páprica sobre a massa. Que maravilha! Agora, com o garfo, o que nós vamos fazer? Nós vamos furar toda a nossa massa. Olha aqui, ó. Com o garfo, nós vamos furar. Por que furar? Para ela não... Para a massa não dar ar. Para ela não inchar. Porque eu quero ela bem sequinha. Então, nós vamos furar essa massa toda. Ok? Vamos lá. Então pessoal, nossa massa já está toda furadinha. Olha que maravilha! Agora, com uma faca, ponte aguda, com uma lâmina boa. O que nós vamos fazer? Nós vamos partir nossa massa em triângulo. Olha aqui. Agora, nós vamos pegar uma fatia dessa e já vamos colocar numa panela que eu já deixei com a gordura, com o óleo quente, para fritar. Olha aqui. Como frita rapidinho. Aí nós vamos fazendo a fritura. Olha que maravilha! Aí ela vai dourar. Aí como ela frita rapidinho, nós podemos ir picando. E posicionando ela na panela. Aí ela vai pegando a coloração, ó. Olha, pessoal. Olha que maravilha que está ficando a nossa tortilha. Nós não queremos ela muito escura. Então ela já está no ponto ideal. A gente coloca no... Para ela escorrer no papel toalha. E colocamos as demais. Mas antes disso... Aqui eu fiz um temperinho. Olha aqui. Que maravilha! Ela vai ficando sequinha. Aqui eu fiz um temperinho com coure, com páprica, com chimichurri e com sal. O que que eu fiz? Eu deixei... Eu coloquei tudo no pilão. Bati bem. E depois peneirei. Olha aqui. Isso aqui. Para dar um tempero especial na nossa receita. Agora nós vamos fritar todas elas. E voltamos mostrando o final. Então, pessoal, finalizado a fritura das nossas tortilhas. Agora o acabamento final com o nosso tempero. Olha que maravilha! Esse tempero eu vou deixar na descrição do nosso vídeo o preparo dele. Tá? Ok. Olha que maravilha! Agora a melhor parte da receita. Vamos degustar. Que maravilha! Agora vamos à segunda parte. Onde nós vamos fazer um acompanhamento para essas tortilhas. Nós vamos fazer um guacamole. Vamos lá? Onde nós vamos fazer um acompanhamento para essas tortilhas. Onde nós vamos fazer um acompanhamento para essas tortilhas. Onde nós vamos fazer um acompanhamento para essas tortilhas. Vamos fazer um acompanhamento para essas tortilhas.